Puta, quem manda alguma coisa? Alguém soltou um pum? Não, alguém soltou um pum? Tá fedosão, mami! A gente tem... Não, mames. A gente tá aqui. A gente tá querendo sair desse lugar logo. E a cara da Luluca? Deixa eu ver. Tá felizona! Por quê, Lulu? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje, como vocês viram, nós vamos escapar da Miss Mary... Nossa, que menininha chique, mami! Ela tem até umas orelhinhas... É que fofa, mami! Essas orelhinhas de coelho. Então, o que aconteceu, menina? O que aconteceu, menina? O que aconteceu? O que aconteceu? O cara despegou! Ela te pegou, mami? Calma, vou correr pela terra! 3, 2, 1, fora! Corre, mami! Só segue! Só segue! Olha pra trás, Luluca! Nossa, olha pra trás, mami! Ela tá bom, mãe, Luluca! Ela tá grudada em nós! Em nós, mami! Ai, encoste na porta! Encoste na porta! Ah, meu Deus, Luluca! Aconteceu comigo também! Não sei se eu passei... Eu passei, Jess! Eu passei? Eu passei! Oi, mami! E agora? Como você vai dessa prisão? Mami, e agora? Amiglinha! Salva a gente! Ai, ela tá ensinando a gente, mami! Nossa! Obrigada, amiglinha! Kisses for you! Mami, vamos, mami! 3, 2, 1, correu! Correu, correu, correu! Batata? Meu Deus, tem até um... Ah, meu Deus! É um esqueleton! Luca, como que faz? Couchon, mami! Couchon! Ai, mami, você tem que bater nele com a espada! Batei a espada! Aqui tá o seu inventário aí, mami! Ah, conseguimos! Ai, eu não sei se eles caem com um pedacinho! Ô, mami! Oi, Lu! Você é cantora? Eu não, Lu! Nada, nada de cantora! Canta uma música pra gente! Rê, me chama! Não, mami, canta a outra! Tá outra! Peraí! Já pegou esse, né, mami? Já peguei! Tá, então tudo bem! Então, pelo menos, a gente tem um de 10, né? Gente, agora não é fininha! Anda pela corrente! O que que é isso? Ups! Upses! Mami, peraí! Morre rapidinho pra eu ver uma coisa! Eu não vou morrer, não, Lu! Não, mas é que eu acho que quando morre, fica aquela carinha, uma carinha, assim, tipo... Ai, eu não quero, não, Lu! Será que fica uma impressão aqui, gente? Ah, Lu, pode falar! Fale, mami, fale! Vou esperar você! Ai! Quase eu caí, mami! Tchê! 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 Mami, eu tô achando que ela tá vindo! 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 O que? O fim está perto! É isso que tá escrito, Mami! Tá tão brilhoso que o meu não dá pra ler! O fim está perto! O fino? O fim! O final! O fim é isso! Tchê! 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 Sando Brilhoso, que é pra dar o clima sabe? Pra dar o clima de terror! Só segue Mami Abriu mami, abriu! Tchê! 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 Cadê os livros? Cadê vivir?! Cadê o livro comunhado? Cadê os livrosισda? Ai mam, cadê livros! Tá eu vou sair! Robota! Segue o feeling, mami Tá bom, não feel não, é corrente Mami Oi, Lulu Não sei também Livro Livro? Livro Ieva Mami, eu queria te fazer uma pergunta, agora é sério, agora é uma pergunta Tô com medo dessa pergunta Não, Mami, é uma pergunta normal, só pra saber mesmo Meu Deus, tá tudo bem, Mami? Não, chama lá, Lulu Qual é o seu filme favorito? Ai Olha, que difícil Do momento, então, Mami Do momento, ai, eu gostei muito do Turning Red Turning Red E você, Lulu? Ai, eu também amei, eu achei ele tão fofinho E eu gostei muito, Mami, de Encanto Ai, eu também amei Encanto, Luluca Gente, Encanto é muito fofo, né, Mami? We don't talk about Bruno E será que você tem alguma novidade sobre Encanto? Hum, temos muitas Não, muitas não, uma, na verdade Mas é que é uma novidade muito incrível, Mami Qual é a novidade, Luluca? Pode contar? Pode contar, né, Mami? Pode, porque hoje já vai estar lá no canal Já vai estar lá no canal Nós fizemos uma casinha de papelão do Encanto, pessoal De Encanto, de filme, Encanto Ficou muito legal, né, Luluca? Eu não gostei Ai, pessoal, ficou incrível, na minha opinião, né, gente? Livro, 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 quase eu esqueci, hein? Eu achei que ficou muito fofo E ficou, tipo assim, muito parecida, né, Mami? Com a do filme Machucou aí? Machucou? A cabeça estava voçando até agora Você machucou, Mami? Machucou Machucou? Machucou Gente, eu achei que ficou continuando Muito legal a casinha Não esperava aquela moça ficar tão bonitinha E eu estou muito ansiosa para decorar Porque a gente ainda não decorou, né, Mami? Mas o pessoal pode ajudar, Luluca Só assistir o vídeo, ver como ficou E dar várias opiniões para a gente Exatamente Então assistam o vídeo Que vai estar aqui nos cards Nosso outro canal Fazendo a casinha do Encanto ao livro, Mami Tá vendo lá, Mami? E aí? Contem para a gente quais decorações A gente pode ter um lag, né, gente? Deu uma lagada aqui Coloquem lá nos comentários do vídeo Quais decorações a gente pode fazer Na nossa casinha de encanto Para ficar bem parecida com a do Firme Olha a do Firme Nossa, ele desce o negócio Você viu, Mami? Você viu que tem mais um livro, né, Lulu? E desce aqui uma coisa Tá tudo bem, Mami? Tá Por que você voltou? Eu tô voltando? Tá Meu Deus Ai, desceu a serra Tá, Lulu Vai, vai, vai Bora, Mami Bora, bora, bora Bora Ai, segue a seta Segue a seta Segue a seta, Mami Meu Deus Uma dinamite Beleza, então, Mami Segue a seta, beleza? Não, a seta vai pra tudo quanto é lado Vamos seguir a miguelinha É, segue a miguelinha Ela sabe tudo É, a miguelinha Os miguelinhos sempre sabem de tudo, Mami Não, isso não pode pegar, não Não, é pra pegar Não é pra pegar, Júmi Tá juntando os dinamites, é isso? Tá, porque aí a gente vai explodir a porta E poder passar, entendeu, Mami? Compreendi, Luluca Nossa, mas sempre serve os miguelinhos, pessoal Sempre, porque os miguelinhos são profissionais Mas não, no caso, vocês são os miguelinhos, né, gente? Sim, vocês são os pandinhas super top profissionais Super, super incríveis Exatamente A gente, pessoal, só segue vocês, entendeu? O que vocês falarem pra gente é isso aí Olha lá Ai, mãe, eu tô com medo Eu não sei por que eu tô com medo, mas eu tô com medo Velas, eu tô achando que tá arriscado Velas é uma coisa, assim, que ao mesmo tempo que eu amo, dá um pouco de medo, né, Mami? Mas você quer comer de primeira pessoa, Luluca? Não, eu nunca sei o tirado, você consegue? Não, Luluca Ai Gente Vou atrás de você, Luluca Velas é uma coisa que... Solta a puma, hein, Luluca Ai, Mami, corre, Mami Cadê você? Ai, Mami, eu tô com medo, Luluca Tá com medo, Luluca? Menina Garota 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 Mami do céu Você também Ela me pegou Ela me pegou Também Luluca, eu vou ter que ficar em vez de você Que eu tô rodando os corredores aqui Não sei pra onde ir Aqui, pra cá, ó Não sei, mas não tinha seta pra mim, Luluca Como não, menina? Não tinha seta Tinha, sim, sempre tem, Mami Alô, minha filha tá me dançando aqui No final, esperando, Eva Preciso precisar voltar pra me buscar Preciso precisar? Preciso precisar, Luluca Tá, deixa eu tentar voltar Consegui, Mami Tô voltando Ai, meu Deus Não tem mais nenhuma setinha no chão Calma, Mami Eu tô te voltando aqui É que eu tô te voltando? Tô voltando Mami, voltei pra te buscar Vem cá Follow me Tá bom Olha que eu consegui Pera aí 3, 2, 1 Abriu a porteira Ela esperou só Tá Oi, vem cá, ó Vem, me segue Uh, vai muito rápido, filha Minha esquerda Ai, menina, era eu Vai, Lu, vai, Lu Vem, Mami Vem, Mami Só cai Não, Mami, corre Aê, Mami Uh, gente Continue em câmera de primeira pessoa Aê, saiu A minha cabeça ficou assim, Mami É, ela fica girando, né, Luluca? Fica, né? A sua também fica? Fica, fica Mami, você ouviu esse barulho? Ai, Mami, tô com medo Mami Pode esperar aqui, Luca Mami Mami Ai, estamos perto Luca, fala baixo que ela pode tá aí É a Miss Mary, Lu É uma música muito aterrorizante, Mami Eu não gostei dessa música, não Eu que eu saio da livraia nem pode Como que desce essa alavanca? Mami, você tá com o pezinho em cima, tem a miglinha Tem que clicar, Luca Ai, eu cliquei, Mami Abriu uma porta Ai, ai, ai Tô tirando, não gosta dessas coisas Eu tenho medo, Mami Mami, agora tem que voltar Ah, não, Luca Eu não acredito em chegar aqui Vai, Mami Eu confio em ti Eu confio em ti Eu vou com o trigo Bora, Mami Ai, Mami Tá tudo bem? Tá girando minha cabeça no slide Ui, ui Desculpa não falar contigo É que eu tô muito concentrada Será que eu vou ter que abrir a alavanca de novo? Não, Mami Acho que não Dá uma olhadinha na porta Se tiver aberta, tá certo Tá E tem um livro aqui, Mami Então não esquece de pegar Tá aberta a porta pra mim, ô Luca Então beleza Então não precisa voltar lá É só ir direto Tá, peguei o livro Tô indo Calma, Mami Mas eu tô indo na maior hotel do mundo Tá chegando, Mami Não Ai, toma muito cuidado Pega o livro Ai, gente Que difícil Ai, Mami Cuidado Vem, Mami Volta, Mami Vai bem devagarzinho aqui nesse fininho final Fininho final Entendeu? Chega, Mami Manda agora o negócio lá do Squid Game Gente, e agora? Quem que vai primeiro? Eita Amiga minha foi Ai, não Ai, não Ai, um Três Ai, Mami E agora? Eu vou chutar pra cá Não, Mami Deu certo Vamos, Miguilinha E agora o E agora, pessoal Não, Mami E agora, Miguilinha Espera aí Vai, Mami Vai, Mami Esse aí De novo esse Tá Do outro lado É o mesmo Vai, Mami Três vezes o mesmo Tá Três vezes o mesmo Um Dois Três Tá O outro Aí Esse aqui que eu tô Aí o da Miguilinha Quase eu caí, Mami Agora toma muito cuidado com essas pernas Só agora, Mami Porque tem uns machados Mami, toma cuidado com os machados Ele me pegou bem o meio Eu fiz espagate Fez espagate, Mami? Isso, Mami Nunca conseguiria fazer isso se não fosse esse machado Se não fosse o machado, eu também nunca A Miguilinha ficou com a cabeça girando, coitadinha Ai, Mami Você te pegou? O Luluca tá chegando Oi, Mami Vamos, Mami Vamos esperar a Cami Porque ela sempre espera a gente, né? Cheguei Ai, coitadinha, Mami A cabecinha dela ficou virando Não, mas a gente não pegou o livro Cadê o livro, Luluca? Tá lá no começo Ih, eu já fiz check point, Lulula Não volto mais, filha Mami, agora que você já pegou check point Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ah, que dito, Mami Não, que da hora que você falou que eu fiz check point Agora que eu entendi Ah, é, Luluca Ele foi teletransporte Ah, não posso acreditar Será que esses candelabros aqui caem na nossa cabeça? Ah, que candelabros? Esses, olha pra cima, Luluca Esse negócio de vela Nossa, que medo Que medo Mami, caí no chão Check point Mami, eu caí no chão E agora o que iremos fazer, Mami? Eu vou te esperar, Lulul Eu não acredito que eu não peguei aquele livro Eu tô muito triste Porque eu sabia que eu podia ter pego Mas eu não peguei Porque na hora que você falou que eu peguei check point Eu pensei assim Ah, eu vou voltar então Pegar check point E aí eu volto lá Eu não me expressei direito, Lulula É, mas aí você falou Ai, não acredito Olha Pã, 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 pã Aqui tem livro Livro, livro, livro Vorta, volta Pega o livro Moreu Moreu? Moreu Claro que moreu Ai, Marcelinha Nossa, Mami Olha isso aqui Pó, 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 pó Pó, 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 pó Tem livro, hein, Mami? Peraí, Lulul, tô indo Entrando um buraco Mami, mas eu peguei Tá tudo bem, Mami? Não, eu caí no prédio Eu também vou Mas é pra cair, Mami? Não, é Ah, tá Eu pensei que fosse pra cair Ô, Mami Sim Então, ó Então tem que ir assim, ó Ah, é assim, ó, Mami Hã? Assim, menina Ah, tem uma escadinha É, você tem que ir bem assim, ó Cautelosa Porque se você descer daquele jeito Se você cair assim, Mami Machuca, entendeu? Entendi, Lulul Tem que ir descendo as escadas Ripa Tem que Oi, Mami Oi, Lulul, eu enxergo muito bem Onde tá os negócios Aqui, ó, vem cá, me seguindo Você tá vendo o cabelinho rosa? Não, anda pra frente um pouquinho Aí, agora vem Pula aqui E... Opa! Quase, hein, Mami Aqui, ó, bem pra cá Bem, bem pra lá tem que ir Aí Calma aí, agora Tá bom Agora tem que ver Agora você vai Você vai pular pra cá E sai Mami, isso é muito difícil, Mami Ai, que susto Menina do céu Ui Mami Tá muito sombrio assim Tô com medo, Mami Era assim que você queria? Mami Eu não sei Agora tô com medo, Mami E Lulca Sabe aquele jogo que é uma galinha Que tem que atravessar a rua? Ai, é Crossroad Alguma coisa assim, né? Ah, Lulca Nossa, eu atropelou Eu fui atropelada Nossa, Mami Tá ficando muito tenebroso Assim, o ar Não tá assim, um ar muito tenebroso? Tá, Lulca Olha pros dois lados Antes de atravessar, né, Mami É porque o carro Vem de qualquer lado aqui, Lulca Olha pros dois lados Mami, sabe esse jogo Esse Crossroad? Tá tudo bem, Mami? Não, eu morri Mami, sabe esse jogo Esse Crossroad? Como eu fiz assim? Esse jogo Você pode ficar esperando o carro, né? Tipo, o carro passar Pra depois você passar Só que se você esperar muito tempo, Mami Hã? Vem um gavião assim Que te pega E o Mami? Nossa! Nossa, eu atropelou ela Gente, o que que aconteceu? Gente, eu também não entendi E agora? E agora, Miguelinho? O que que a gente tem que fazer? Acho que aconteceu Que ela voltou pra dentro da livraria, Lulca E a gente escapou É, a gente escapou? Escapou Escapou, Mami Mami, vou dançar Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Desse ar tenebroso Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo A gente ama muito vocês Tchau, tchau Tchau, 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 pessoal Fui! Mua! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.